A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Numa das horas mais sombrias do século XX, no interior de um campo de concentração, a escritora Etie Lesum conseguiu protagonizar uma das mais admiráveis aventuras espirituais da contemporaneidade. No seu diário, ela deixou escrito A grandeza do ser humano, a sua verdadeira riqueza, não está naquilo que se vê, mas naquilo que traz no coração. A grandeza do homem não lhe advém do lugar que ocupa na sociedade, nem do papel que nela desempenha, nem do seu êxito social. Tudo isso pode ser-lhe tirado de um dia para o outro. Tudo isso pode desaparecer num nada de tempo. Amigo ouvinte, as palavras são do ensaísta e poeta português José Tolentino Mendonça, Autor de obras muito importantes que falam de espiritualidade e uma delas já tivemos oportunidade de apresentar neste programa. Libertar o tempo para uma arte espiritual do presente. O texto lido está exatamente nesta obra e a citação que ele faz nos convida a um mergulho interior profundo. Quando está dito que a grandeza do homem está naquilo que lhe resta, precisamente quando tudo o que lhe dava algum brilho exterior se apaga. E então a pergunta, o que resta ao ser humano, na verdade, quando se apaga aquilo que dava algum brilho exterior ao homem? Quer dizer, o verniz da aparência social, as máscaras que nós vestimos muitas vezes, tudo isso garante algum brilho exterior. Mas quando tudo isso se apaga, o que resta? Restam os recursos interiores e nada mais. A grandeza do homem está exatamente nisto. Por esta razão, amigo ouvinte. Iniciamos o programa trazendo de volta um trecho dessa obra, para marcar então a abertura desse programa. Porque mais do que nunca, é necessário que falemos, que olhemos para os recursos do ser humano. A proposta do programa é falar de livros, de autores, de ideias, que nos levam a esse mergulho interior, resgatando o que o ser humano tem de bom, seus talentos, seus recursos, suas potencialidades. Porque o mundo, não raras vezes, nos convida a cultivarmos comportamentos, hábitos, valores que vão promover o brilho da exterioridade, o brilho das conquistas imediatas, a fama, o sucesso, o reconhecimento social. Ainda que isso possa ter algum valor, a grandeza do ser humano não está aí. Está precisamente naquilo que resta quando todos esses brilhos exteriores se apagam. Os nossos recursos, os nossos talentos, o nosso dom, as nossas potencialidades. E por que esse livro, querido ouvinte? Porque nós fomos convidados a retomar um assunto, que é o perdão, que ele também analisa nessa obra. No capítulo 4, a citação que acabamos de fazer está no capítulo anterior, quando ele, então, aborda a arte de agradecer o que não nos dão. É como se o nosso autor, José Tolentino Mendonça, nos preparasse para falar, logo após essa referência, do perdão. Porque o perdão vai exigir de cada um de nós a ampla utilização desses recursos interiores. No fundo, o livro trata de temas muito atuais e numa linguagem interessante, porque é como se, essa impressão que tive ao ler a obra, é como se navegássemos ou remássemos contra uma correnteza. A correnteza da pressa, do imediatismo, das relações superficiais. O autor nos convida a pensar nessa arte espiritual do presente, de olharmos para a vida e cultivarmos nessa contramão dos tempos modernos, a lentidão, a apreciação, o perdão, a aceitação e tantos outros temas que ele analisa. Como dissemos, a sensação é essa, remar contra uma correnteza. Porque parece que a correnteza nos convida a odiar, a brigar, a disputar, a se vingar. E a proposta é outra, é retomar, em última análise, a proposta do Cristo e a proposta dos grandes missionários que já passaram aqui pela Terra. A mensagem compassiva do perdão, a mensagem otimista da fé, da esperança, na confiança no ser humano. E como dissemos, fomos convidados a abordar aqui no programa o tema do perdão. E vieram à nossa mente muitas obras, porque hoje em dia nós temos inúmeros livros acadêmicos que falam do perdão. Nós já citamos aqui, em outros programas, livros de psicologia positiva que falam abertamente do tema do perdão e do tema da gratidão, até porque são temas muito próximos. E nós, então, nos lembramos desse livro, Libertar o Tempo, que não segue exatamente uma linguagem psicológica, porque vai pelo caminho da reflexão teológica, com toques de poesia. E como o autor batiza o seu livro, trata-se de um manual da arte de viver. E nunca é demais, amigo ouvinte, voltarmos a nossa atenção para o tema do perdão. Quem é que não tem algo a falar sobre esse tema? Uma história de mágoa para relatar. Quem é que não tem? E o nosso autor, no capítulo 4, que se chama A Arte do Perdão, aborda com muita sensibilidade esse tema. Ele vai tocar em pontos muito importantes. Ele começa falando de algo que pode parecer estranho, mas que na verdade acontece, que em muitos momentos da nossa vida, nós nos agarramos à dor, como se ela fosse um heroísmo, e pomo-nos a expor feridas, como quem exibe contra corações. Quantas vezes nós não fazemos isso? Existe da parte do ser humano, muitas vezes, um apego a essa dor, porque isso nos coloca na condição de vítimas. Onde tem o desafio do perdão, tem o registro da mágoa. E onde tem o registro da mágoa, tem o estatuto da vítima, como ele fala. E isso vale a pena nós observarmos aqui no capítulo. E ele comenta, dentro de uma linguagem um tanto até analítica, É como se o indivíduo encontrasse prazer em listar achax e traições. E se a minha achaga, se a minha dor, minha ferida, o meu relato de mágoa, puder ser maior do que a sua dor, a sua achaga, tanto melhor, porque isso reforça o meu estatuto de vítima. É muito sério isso. É um capítulo que, como dissemos, nos convida a uma certa reflexão. Nesse mergulho para avançarmos um pouco mais no nosso trabalho pessoal de autoconhecimento. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos tratando do tema A Arte do Perdão, com base na obra Libertar o Tempo para uma Arte Espiritual do Presente, de José Tolentino Mendonça. Ensaísta e poeta português, especialista em estudos bíblicos. A Arte do Perdão envolve o desafio do autoconhecimento. Por isso que ele vai dizer que a verdade é que, se não tomarmos atenção, a desgraça íntima torna-se um escanzelado pódio onde nos blindamos. Quer dizer, de algum modo, se permanecermos nessa condição de desgraça íntima, para usar aqui a expressão dele, nós vamos nos colocar blindados por um muro. Por um muro que vai nos separar do outro. Eu acabo dividindo o mundo em duas partes. Eu comi a dor e aquele que me feriu. Ou no plural, eu comi a dor e aqueles que me maltrataram, que me feriram, que me abandonaram, que ousaram agir assim comigo. Quantas vezes nós não fazemos isso? E o autor prossegue, porque nesse contra-fluxo, digamos assim, é preciso inverter o modo de pensar. O perdão exige isso. Mudar a experiência da mágoa. Mudar a forma de lidar com isso. Por isso, ele vai dizer, Penso que uma viragem se opera quando aceitamos perceber que todos somos vulneráveis. Aqui ele começa a sugerir, então, uma mudança no nosso ponto de vista. Porque enquanto nós permanecemos blindados pela mágoa, pelo estatuto da vítima, nós não vamos pensar no perdão. Mas quando a gente começa a pensar que todos somos vulneráveis, ele então vai dizer, é fácil reproduzir um esquema dialético em que somos a vítima e o outro agressor. E esquecer que ele também é atravessado pelo sofrimento. Aqui começa a experiência sempre desafiadora, amigo ouvinte, do perdão. O ato de perdoar começa na mudança de um ponto de vista. Porque o ponto de vista da vítima, como falamos, como ele diz aqui claramente, divide o mundo. Eu comi a dor e aqueles que me agrediram. Ele diz, inclusive, que é fácil reproduzir esse esquema. Agora, é preciso, dentro dessa perspectiva ou premissa de que somos todos vulneráveis, aquele que agrediu, que feriu, que magoou, também é atravessado pelo sofrimento. E ele vai dizer algo muito sério para confirmar isso. de fato, não raro, a agressão é uma linguagem desviada para exprimir ou para dissimular a condição de vítima. Um necessário caminho é reconhecer que naqueles que nos ferem ou feriram, há também bloqueios, mazelas e opacos novelos. É essa mudança de ponto de vista que começa a abrir, a desenhar um caminho para a possibilidade do perdão. É por isso que a psicologia vai nos dizer que para perdoarmos, nós precisaremos desenvolver na relação com o outro, o outro que me feriu, a experiência da empatia. Porque se eu não desenvolvo a percepção empática, eu não posso perdoar. Porque o perdão pressupõe eu sair da condição de vítima e me tornar o autor da minha própria vida, o dono da minha vida, vamos dizer assim, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, porque o dono disso tudo aqui é Deus, sem dúvida. Mas eu me senti o autor da minha vida. Quem desenha as linhas da minha vida sou eu, na minha relação com Deus, na visão religiosa, me submetendo à vontade de Deus, sem dúvida. mas não é o outro que me feriu. Então, um necessário caminho é esse, como ele fala, reconhecer que naqueles que nos ferem há também bloqueios, mazelas, dificuldades, problemas, dores, feridas, isso não autoriza o outro a me ferir, mas me dá a possibilidade de compreender os motivos e as motivações da ação desequilibrada dele em relação a mim. Isso é um exercício profundo de perdão. Ele prossegue, se não nos amaram, não foi necessariamente por um ato deliberado, mas por uma história porventura ainda mais sufocada do que a nossa. Quantas vezes não acontece isso? O outro que nos fere, normalmente, não planejou esse cenário, como se fosse alguma coisa do tipo. nós vamos nos casar, vamos encontrar a alegria de viver no contexto da nossa família, mas num dado momento eu vou me envolver com uma outra pessoa e vou te fazer sofrer. Quem é que decide isso? Ninguém, porque se alguém planeja isso, ele está enquadrado num capítulo de patologia das mais graves. Não é o caso, não é comum que isso ocorra. Então, amigo ouvinte, o autor, em sintonia com autores diversos no campo da psicologia positiva, em sintonia com os mestres das espiritualidades, ele nos convida a olhar para o outro de um outro modo. Mas muitas vezes, uma das nossas dificuldades é viver todas essas experiências e dizer assim, o outro fez o que fez, aprontou, agiu dessa forma tão desrespeitosa, tão inconsequente, e eu ainda vou perdoá-lo? Eu ainda vou tentar compreender a história dele, os limites e as limitações dele? É isso mesmo? É isso mesmo. Porque o perdão não é para ele, é para mim, é para você, não é para aquele que nos feriu, é para aquele que se sentiu ferido, portanto, é para mim. E também não significa um processo de desculpar o outro. Veja só o que ele diz, e tem muito sentido isso. Não se trata de desculpabilização, quer dizer, tirar a culpa, mas de reconhecer que naquele que não me fez justiça ou não me devolveu a cordialidade que investi, existe alguém provado pelo limite e que a ferida agora acesa não se destinava a mim especificamente. Era um magma de violência à deriva. à beira de estalar. São expressões com certo conteúdo metafórico, amigo ouvinte, mas que revelam aqui uma densidade psicológica que merece a nossa atenção. É uma outra linguagem e que convida a essa reflexão. Um texto de psicologia mais tradicional, digamos assim, não vai usar muito essa linguagem, mas vai falar dos mesmos processos. Como assim? O perdão não é para o outro, não é desculpar o erro, ele vai continuar com a culpa e ele vai ter que corrigir isso, mas não necessariamente comigo, é ele com a vida dele, com a consciência dele. Além disso, é entender que aquele que fere não raras vezes já estava ferido. É como ele fala, a ferida agora acesa não se destinava a mim especificamente, era um magma de violência à deriva, à beira de estalar. É isso. É para nós pensarmos. Ele vai avançar no texto, que não é tão longo, mas é profundo, dizendo que todos precisamos de perdão. O ato de perdão é uma declaração unilateral de esperança. O perdão não é um acordo. Se me quedo à espera de que aquele que me oprimiu venha ao meu encontro arrancar-me da mágoa, posso esperar sentado. Eu diria, com licença aqui do autor, esperar deitado, porque isso não vai acontecer. O perdão não é isso. É interessante essa visão, amigo, que nesse momento nos ouve. A gente acha que o perdão é um acordo. Alguma coisa do tipo assim, olha, vamos fazer um acordo? Você vem aqui, nós vamos marcar um café no shopping, você vai me pedir desculpas por tudo que você fez, e eu vou, então, te liberar da culpa, e eu vou te perdoar, e nós vamos retomar a nossa amizade. Não, isso não é perdão. Quero dizer, o perdão não é um pacto, não é um acordo. Acordo pressupõe que ambas as partes, metaforicamente, possam assinar um documento. Por isso, ele vai dizer algo que é absolutamente correto do ponto de vista psicológico. O perdão é esse gesto unilateral. Quer dizer, amigo ouvinte, não é bilateral, seria um acordo. Perdão é unilateral. Mas é um gesto de que tipo? É um gesto da minha parte, portanto, unilateral, que recusa dar voz à vingança e crê que por detrás daquele que me feriu há ainda um ser humano vulnerável, mas capaz de mudar. Perdoar é crer na possibilidade de transformação e começar pela minha. Amigo ouvinte, nós precisamos dar uma pausa aqui para pensar sobre isso. Não é pausa no programa, não. É pausa para nós pensarmos nisso. olha do que ele está falando. Primeiro, ele começa dizendo aqui que o perdão não é um acordo e não é mesmo. O perdão é uma decisão que você toma, que eu tomo. É como se eu dissesse um não, um sonoro não à voz de vingança. Eu diria mais numa linguagem mais psicológica até ao impulso de vingança. Porque o que que resulta de um coração magoado porque foi ferido, enganado, traído, veio a raiva. A raiva evoluiu para a mágoa porque a raiva é a labareda, é a fúria muitas vezes. Eu não me conformo com aquilo e num ato imediato eu experimento a raiva, a contrariedade. Quando passa a chama, a labareda, permanece a brasa acesa da mágoa. Um coração magoado, ele é silencioso para o externo, mas ele promove um barulho muitas vezes ensurdecedor dentro da criatura humana. E quando eu então, no meu coração magoado, não consigo me desapegar desse estatuto de vítima para usar a linguagem do autor e planejo me vingar, o processo avança e é todo um trabalho no campo da raiva. O que que é o perdão? Não é o acordo, não é bilateral, é quando eu digo não para esse impulso de vingança. Só que não é apenas isto, é mais. é quando eu começo a entender, talvez nós pudéssemos dizer, amigo ouvinte, que é mais do que entender, é acreditar e aceitar que por trás daquele que me feriu existe um ser humano vulnerável. Ele também é vulnerável e é capaz de mudar. É apostar nessa possibilidade de transformação e como ele fala, a começar pela minha. Então o perdão é um desafio. Não é fácil, não é gratuito e vale a pena. É por isso também, querido ouvinte, que é preciso que nós compreendamos que o perdão não é esquecimento. Quantas vezes nós ouvimos ou falamos isto? Esquece. Como é que eu vou esquecer? Se, graças a Deus, eu não tenho problema de memória, eu não tenho um quadro demencial, uma lesão no cérebro. Que bom que não temos. Então perdoar não é esquecer. O autor não fala diretamente disso, mas faz todo sentido nós pensarmos desse modo. Perdoar nunca foi esquecer. Perdoar é quando a lembrança do fato não me perturba mais. Eu posso até com o tempo enfraquecer a força dessa memória, mas o perdão não envolve necessariamente um esquecimento. É mais do que isso. Perdoar é lembrar. Lembrar que o outro é vulnerável, que ele é frágil, que ele não necessariamente planejou essa ação infeliz em relação a mim. E acreditar que é possível mudar. Que ele que me feriu pode se transformar ainda, porque ele é ser humano e eu também posso. Mudar o meu estatuto de vítima e eleger um outro mais saudável, mais construtivo. Ele diz algo para encerrarmos, amigo ouvinte, que merece também a nossa atenção. Ora, para perdoar, é preciso ter uma furiosa e paciente sede do que ainda não há. O perdão começa por ser uma luzinha e é bom insistir e esperar. O sol não brota de repente. Essa demora é uma condição da sua verdade. Por isso, nós podemos dizer que o perdão muitas vezes é lento e começa num pequenino gesto que pode evoluir com o tempo a depender das nossas ações. Amigo ouvinte, trouxemos então com base nesse escritor de Portugal, autor de inúmeras obras que podem ser adquiridas aqui no Brasil. essa em particular Libertar o Tempo é da editora Paulinas e pode ser facilmente comprado, adquirido. Ele fala de temas muito importantes e um deles é o perdão. O amigo ouvinte sabe que há muitas outras obras que tratam do assunto que vamos ainda apresentar aqui no programa, mas essa mereceu da nossa parte nesse momento essa atenção. Pela riqueza do seu conteúdo, pela forma delicada, suave, poética com que ele aborda a questão do perdão. Fica aqui como uma referência a esse capítulo do livro citado para as nossas reflexões. Desejamos a você que nos ouve uma vida repleta de sentido, de propósito e muito sucesso nas sempre desafiadoras experiências do perdão. Amigo, caso queira fazer contato conosco, pode anotar o nosso e-mail cafeliterario arroba rádioriodejaneiro.am.br e também o nosso whatsapp 219-8815-1965 Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes de MOTE. MOTE A CULTURA E A CULTURA E A CULTURA